Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Natália e hoje no Sagrado Suspense, eu quero indicar pra vocês um filme policial que acabou de chegar na Netflix. Se você tá procurando um filme interessante pra ver hoje, fica até o final do vídeo que eu te conto tudinho sobre O Desconhecido, filme que vai te prender do começo ao fim. Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Então bora pro vídeo! A dica de hoje é O Desconhecido, filme australiano de suspense e drama que acabou de chegar no catálogo da Netflix e já tá fazendo o maior sucesso. Como ele realmente acabou de chegar, ainda não deu tempo dele entrar para o top 10 filmes mais assistidos, mas com certeza vai entrar. Esse tema agrada a maior parte dos assinantes, então é quase certo que vai bombar, principalmente entre aqueles que gostam de tramas policiais. E aqui na história do filme nós acompanhamos Mark, um policial que está disfarçado dentro de uma organização criminosa e constrói uma relação de grande amizade com Henry, um suspeito de assassinato e precisa ganhar sua confiança e conseguir sua confusão. Só que as coisas não vão ser tão fáceis assim. No decorrer do filme eles começam a fazer trabalhos de coleta pra organização e desenvolvem uma amizade. Mas o policial sempre fica de olho em Henry, já que ele é o maior suspeito de um assassinato que aconteceu há 8 anos de um garoto chamado James. A polícia já viu o interrogado na época do desaparecimento do garoto, mas como o corpo nunca foi encontrado, era praticamente impossível pegar o assassino. Então basicamente esse filme aqui vai focar em toda a trajetória da investigação pra conseguir pegar o assassino. Ah só um recadinho bem rápido, eu tô com um novo canal aqui no Youtube só de doramas, séries asiáticas no geral. Então se você curte esse tipo de série, eu vou deixar aqui embaixo o link pra vocês irem lá dar uma olhada e se puder se inscrever. Mas voltando pra dica de hoje, se você for fã de filmes policiais com muita investigação, com certeza vai gostar desse aqui. E o mais surpreendente é que ele é inspirado em um caso da vida real, só que aqui o filme foca mais realmente na própria investigação e não na vítima, mas por respeito à família. Então se você tá procurando um filme intrigante que vai te prender do começo ao fim pra ver hoje, pode nesse aqui que vai gostar. E aí, você já assistiu o Desconhecido? Me conta aí nos comentários se você quer ver esse filme e se já viu, me diz o que achou. Não esquece de seguir a gente no Instagram que também é Sagrado Suspense. E se você quer ter um contato mais próximo comigo, esse que tá aparecendo na tela é meu Instagram pessoal. Também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Temos vídeos assim por aqui todo dia. Então a gente se vê. Tchau! Tchau! Tchau!